A Denise é pedagoga há mais de 40 anos. Hoje, ao lado dos filhos Sabrina, Breno e do esposo Cláudio, trouxe uma proposta com base em cinco pontos fundamentais. Corpo, mente e alma, consciência ecológica, habilidades comportamentais, aprendizagem significativa e educação empreendedora. Isso é muito forte e traz também um significado grande pra gente quando a gente começa a trabalhar esses valores com as crianças, qual que é o papel dela com a vida, com a sociedade. Por isso que o nosso mascote é o mundinho. A gente traz esse significado pra eles, deles serem protagonistas, né? De como cuidar desse mundo, se sentir parte desse eixo educacional. Então é quando a gente coloca realmente o ambiente todo a favor dessa criança, pra que ela possa viver, vivenciar e ter o convívio de criança com criança. Especialistas em crianças, a escola contribui para o aprendizado e desenvolvimento de até 400 alunos. Atende o ensino infantil, fundamental e integral. Isso surgiu com o sentimento do adolescente que eu percebia que o jovem não se sentia responsável pelo planeta, pelo que ele viria a ser. Então trazer essa proposta pra criança foi um sentimento mesmo de construção de propriedade. Então essa criança, ela estando nesse meio, ela contribuindo, ela trazendo a reciclagem, ela trazendo propostas pro meio, isso faz com que ela realmente se sinta, é parte desse mundo, parte desse eixo de existência, né? Que a gente percebe que é uma dificuldade muito grande do jovem se sentir responsável e inserido no meio. Então trazer essa linguagem pra criança foi realmente falar pra ela, olha, você é responsável, esse mundo é seu, como que você vai tratar esse mundo pra ele ser melhor? O projeto arquitetônico da Academia da Criança foi todo direcionado pra esse bem-estar da criança dentro da instituição. Então, o dimensionamento das janelas pra integrar essa criança ao meio, as salas de aula, os vestiários, tudo isso foi previamente projetado pra que eles tivessem proveito do ambiente e consequentemente maior, vamos dizer assim, desenvolvimento acadêmico, pedagógico dentro da instituição. Na escola também fazem parte do projeto pedagógico a alimentação saudável. Todo cardápio é pensado para trazer equilíbrio aos alunos. Aqui na Academia da Criança, a gente prioriza muito essa questão do contato com alimentos saudáveis, né? Então, assim, não só os alimentos na parte do almoço, jantar e lanche, que a gente traz esses valores pra eles, a gente traz também os valores a partir de projetos. Então, assim, aqui a gente trabalha a questão do equilíbrio. Então, a gente não diz não pra criança, né? A gente trabalha realmente a criança aprender a fazer boas escolhas. Então, a gente consegue ir através de palestras, experimentações, de diálogos, e isso vai sendo trabalhado ao longo dos anos. Outro ponto forte do colégio é o estímulo ao empreendedorismo. Há mais de 15 anos, o local desenvolve projetos na área, o que já rendeu, inclusive, o reconhecimento por parte do SEBRAE como uma das cinco melhores escolas com educação empreendedora no estado do Rio de Janeiro. E aqui a gente consegue fazer um vínculo desde a educação infantil, que é o Infantil 4. Ele já tem experiência, que é um mercadinho. Então, lá ele já tem contato com os produtos reciclados, né? Que faz um link também com a questão de educação ambiental. A gente consegue trabalhar com eles a questão da lista de compras, o porquê fazer a lista, né? Por que que é importante? A questão do consumo consciente, a questão também de você ir pro supermercado com uma eco-sacola, pra você usar menos sacolas plásticas, né? E esse projeto, ele se estende aqui pro ensino fundamental primeira fase. E ele acontece quando as crianças do quinto ano, elas criam uma empresa e ali eles começam a empreender. Legenda Adriana Zanotto